Fala galerinha do canal aqui do Rick Tatu, tudo beleza com vocês galera? Comigo tudo ótimo e estou trazendo mais um vídeo rápido para aqueles que odeiam vídeo cumprido do Rick né? Então galera, vamos direto ao assunto, esse vídeo vai para as dicas rápidas aqui do canal sem edições, sem cortes, sem vinheta, sem nada, se eu falar besteira vai ficar sem corte, vai aparecer e eu também não costumo fazer roteiro, então eu aperto o play e saio falando minhas borrachas Galera, é o seguinte, tem um problema acontecendo aqui na cidade, assim, não é um problema né? Mas vale muito a pena esse vídeo para que deixe claro para as pessoas tomarem cuidado, fazer a coisa direitinho para não dar problema para nenhum de vocês tá? O Procon tem feito aqui uma varredura na cidade visitando todos os estúdios eu nem sabia que o Procon fazia isso, eu sabia que a vigilância sanitária, etc e tal tomava alguns cuidados a respeito, mas Procon é a primeira vez né? Ele esteve lá no estúdio que eu trabalho e esteve em vários estúdios de alguns amigos eu tive um amigo que assim como eu, vocês estão vendo aquele, lá traga aquele negócio ali, aquele suporte de tinta que muitos me perguntam quem que fez, quem que fez? na época foi eu que fiz e amigos meus, alguns deles fizeram esse mesmo suporte e um deles guardou um monte de tubo de tinta vencida da Electric Ink que ele não usava para trabalhar, ele usava outras tintas que estavam separadas em outro lugar só que ele tinha 48 tubos de tinta presa a esse suporte só que era para decoração, era para decorar o estúdio, sabe? era para ficar bonito lá atrás né? e de repente os caras bateram na porta dele e na hora que viram que os tubos estavam vencidos foi recolhido os 48 tubos e ele, e o estúdio dele foi autuado ele não sabe ainda como vai ser, ele ainda não sabe como vai ser valores, etc e tal mas ele foi multado enfim, teve outros que perderam tinta importada teve outro, então aí cabe um debate muito longo, extenso, cheio de teorias e nada assim de fato que a gente possa levantar e sem fazer nenhuma injustiça levantar suspeita a respeito do porquê essas coisas acontecem e eu tenho minhas opiniões a respeito, eu acho sim que existe uma burocracia muito grande que é a falta de interesse de alguns produtos internacionais indo para o Brasil por conta de custo ou por conta de algumas barreiras que a gente não sabe ao certo quais são todas elas, que é estranho é quando eu estive nos Estados Unidos eu visitei algumas marcas que estavam com stand na convenção que eu fui e quando eu citava Brasil eles já faziam assim ó tipo, muito papel, muito difícil, sabe? ou seja, sempre há uma barreira e isso obviamente eu acho que é tipo ruim para nós né? eu acho que quanto mais material, quanto mais marcas, quanto mais produtos e qualidade tiver a nosso alcance melhor não apenas para o nosso trabalho, mas para todo o cenário né? ficar na mão de duas, três marcas aí, sei lá, não é bom não é verdade, nunca foi em nenhum setor, entendeu? não, e para tatuagem não é diferente voltando, sem querer ficar levantando ninguém sabe porque que de repente começaram essa correria aqui na cidade né? de Campinas e visitando tudo que era estúdio etc e tal ninguém se sabe o que de fato está acontecendo alguns levantam algumas teorias que tem gente mexendo os pauzinhos outros dizem que é porque vai ter lojas que vão abrir em Campinas e por isso eles estão fazendo isso aqui mas de fato ninguém se sabe de nada tá? agora o que eu posso falar e aconselhar é o seguinte eu não acho de certa forma errado fiscalização que as pessoas trabalham dentro das normas dentro das leis dentro das regras da vigilância sanitária e do PROCON tá? só que assim, o PROCON até onde eu sei ele é aquele órgão que cuida dos como eu posso dizer dos direitos dos consumidores certo? então ele está para nos resguardar seja em qualquer setor né? eu acho estranho estar visitando alguns estúdios de tatuagem sem denúncia ou sem reclamação porque o PROCON você tem que levantar uma reclamação eu mesmo já fiz umas duas, três lá e não resolveu porra nenhuma mas fiz a denúncia é um órgão que eu acredito que tenha que existir não funciona de repente para alguns acham que não funciona da forma que deveria mas ele tem que existir e eu concordo com isso enfim então não há denúncia não há nada disso que a gente saiba o que a gente sabe de concreto é que eles estão visitando todos os estúdios estão até em alguns estão tratando os tatuadores de forma muito errada sabe? teve um caso que eu fiquei sabendo que eles destrataram os tatuadores teve até quase briga o cara catou até tubo de tinta da Viper que é legalizado no Brasil e jogou fora na pia assim um produto que estava dentro do prazo de validade entendeu? confrontou o tatuador foi uma situação chata então é para que não sei se na cidade de vocês de onde vocês residem mas eu aconselho a todos que querem trabalhar com tatuagem antes de mais nada tá? se vocês não tem condições de trabalhar num estúdio que já está com tudo ok então se vocês pretendem abrir um estúdio então antes antes de mais nada vão atrás dessa burocracia é chato mas tem que ir atrás da prefeitura usar produto dentro da validade eu sei a gente abre um tubo e depois de aberto 90 dias a gente sabe muito bem disso a gente sabe que os tubos gringos trabalham de forma diferente é só os nacionais que tem essa coisa o porquê eu deixo de porquê não é o alvo desse vídeo tá? porém se é assim que estão dizendo não se compliquem tá? infelizmente não se compliquem então consulte os tubos de vocês vê se está dentro do prazo as agulhas também as máquinas tem que ser máquina que tenha regulamentação pela visa porque eles podem sim querer embaçar com vocês e levar as coisas de vocês embora autuar vocês gerar um problema um transtorno que já está tão difícil para nós ainda mais que esses caras queriam complicar a vida da gente então vocês já viram né então sim vamos fazer a inscrição faça um MEI para ter um CNPJ mesmo que seja individual para que vocês possam se resguardar abram uma direitinho dentro da prefeitura da cidade de vocês o alvará de funcionamento vão pesquisar quais são as regras da vigilância sanitária da sua cidade porque cada cidade trabalha de um jeito né cidade vizinha aqui a vigilância tem cobranças diferentes do que a da minha então dê uma pesquisada dêem lá uma pesquisada o que é necessário para que vocês possam trabalhar dentro das normas deles e enfim para depois vocês abrirem porque de repente às vezes é um cliente ou então mesmo um cliente não não necessariamente insatisfeito mas de repente pegou bronca ou mesmo um próprio concorrente ou invejoso seja quem for faz uma denúncia e vocês ó estão ferrados então galera acordem para essa situação que não é brincadeira tá então a galera está abrindo o estúdio a torta direita sem correr atrás disso sem estar preocupado com isso achando que nunca vai dar nada mas infelizmente pode complicar a vida de vocês tá então galera fiquem atentos sigam as instruções concordando com elas ou não eu mesmo sou totalmente contrário a muita coisa que é feita tá eu sou a favor sim de ter um órgão fiscalizador de ter regulamentação dos materiais etc e tal mas nem a nossa profissão é regulamentada tá então eu acho que é uma baita hipocrisia isso né pedir regulamentação de coisas que nós usamos sendo que nem a profissão é regulamentada ninguém fala sobre isso não tá ninguém brigando lá pra conseguir com que nossa profissão seja valorizada regulamentada né enfim vale a pena a reflexão mas em todo caso galera não vamos deixar brecha pra esses caras fuderem com a gente tá bom seja ele um cara do alto escalão sei lá da tatuagem que também queira fazer o jeito dele de fazer as coisas e que ele seja quem for ele ou se realmente existe isso ou sei lá o órgão da sua cidade ou algum tatuador que queira te ferrar porque sabe que você não tá conforme as normas tá bom galera então fica a dica aí fica também um forte abraço fica e também amanhã dia de eleições votem conscientemente sabe sem ódio sem disputa vote com consciência daquilo que vocês acham que realmente seja melhor seja quem for pra vocês não faça sei lá na minha opinião não acho que devemos fazer de tipo não ser cabo eleitoral de ninguém porque nenhum deles merece isso nenhum mesmo de verdade até porque todos que estão lá já passaram por lá e todos já tem seus dedinhos lá 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 e seus milhões na conta e não é pouco e a gente não devemos eu acredito que não devemos mexer com isso mas apenas ter consciência de fazer a coisa certa boa sorte pra todos nós amanhã e um beijo no coração de todos e valeu e um beijo no coração